Eu tenho dois assuntos para falar com vocês, um deles é sobre a história da Copa América, e o outro é sobre a reação do PIB e algumas manifestações do Bolsonaro. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o PIB nosso deu maior do que se esperava, os mais otimistas não acreditavam que o PIB ia reagir. Eu já havia dito, o Brasil está vendendo commodities para a China, a recuperação econômica nossa está se dando, o Brasil vai entrar num ciclo de vendas parecido com aquela época do Lula, a diferença é que este governo que está aí não está preocupado com redistribuição de renda, então vai haver um acúmulo em cima dos mais ricos, essa é a diferença. Mas que o Brasil tem chance de entrar o ano que vem voltando a ter emprego, tem. A situação econômica brasileira está mostrando que o país, desde quando me dou por gente, esse país é assim, ele vai para o buraco, mas a produção dele não diminui, é um celeiro. Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem dois fatores aí, né? Algumas pessoas acham que o Bolsonaro poderia dar um auxílio emergencial e com isso entrar para uma campanha eleitoral mais fortalecida. Mas ele não vai fazer isso, gente. O Bolsonaro não vai fazer isso. Ele vai entrar para uma campanha eleitoral, deste ponto de vista, enfraquecido propositalmente. Ele não vai dar o dinheiro. Ele não vai. E tanto não vai, que um dos assuntos de hoje é essa manifestação dele. Hoje ele poderia, né, dado que teve um crescimento econômico, ele poderia simplesmente dizer, vamos ver o auxílio. Não! Ele falou, eu dei o tanto que é para dar, quem quiser, quem quiser mais, pasmem, gente. Ele falou, é isso aí, Mariazinha. Ele teve a bárbara coragem de dizer, vai no banco e empresta. Sério! Sério! Ele falou, quem quiser mais do que 150 reais, vai no banco e empresta. Não! Sabe, é tão escárnio quanto aquela dele dizer, né, que ele não tinha nada a ver com as mortes da Covid, que ele não era coveiro. A mesma absurdo. O cara que recebeu 150 reais, nem chinelo para entrar num banco, ele tem. O cara que está recebendo 150 reais, ele não tem roupa para ir num banco. E o que ele vai fazer no banco? Qual o juro que ele vai pagar? Quer dizer, é um descalabro, né? É um cara que só fala bobagem, que só cria animosidade. Bom, então tem esse detalhe aí. Esse detalhe que é importante do auxílio emergencial, que não vai vir. Ele não vai aumentar mesmo. Ele prefere disputar uma eleição a mais acirrada do que dar o dinheiro. Bem, o outro lado da questão é que ele tem alguns trunfos eleitorais, como, por exemplo, essa história da Copa América. Você pode dizer, ah, mas a reação foi negativa de todos os lados. Mas ele não está pensando na reação popular negativa. Ele está pensando no gado dele. E de dois pontos de vista. Primeiro, o gado dele é o gado que foi xingar a Dilma na Copa. A Dilma e o Lula, um bando de imbecil, foram fazer uma Copa para rico. Lembra? Custava uma nota para você entrar no estádio. Não tinha nenhum preto no estádio. Só tinha gente loira e branca lá para xingar a Dilma. E agora é a mesma coisa. Vai ser uma Copa sem a participação das pessoas. Não vai ter entrada. Então, qual é o objetivo? Ora, o objetivo é simplesmente abrir mais setores dos seus aliados. Especialmente um dos aliados centrais. Que é o quê? A SBT. Por quê? Por quê? Não sei se vocês sabem, mas o homem da comunicação do Bolsonaro é o genro do Silvio Santos. E a SBT é o que tem os direitos de transmissão da Copa América. Não é a Globo. Então, ele está fazendo o quê? Ele está mostrando para a Globo que ele vai dar condições do Silvio Santos e do SBT ganhar dinheiro. Porque o genro do Silvio Santos está lá com ele. E a Globo é inimiga. Olha, o Bolsonaro não funciona sem o embate político. Ele não funciona sem o embate político. É inerente a ele o embate político. Quem vem acompanhando o canal tem percebido que eu nunca deixei de dizer isso. Quer dizer, essas são as características centrais do Bolsonaro. Ele é um animal político. Ele é um homem político. Ele é um homem ideológico. Ele disputa todos os dias com a esquerda. Todos os dias com os liberais. Ele disputa. E eu insisto nisso. E uma das coisas mais tristes, que me deixa muito triste. É, me deixa triste, viu, Marias? As pessoas não notarem isso, que é tão evidente. É tão evidente. O Bolsonaro tem um prazer nisso. Eu não sei por que é tão difícil perceber isso. Eu não consigo entender por que é tão difícil as pessoas perceberem que ele trabalha ideologicamente como militante. E isso é um prazer que ele tem. Por quê? Porque é o único prazer que ele tem. Ele não tem outro. Olha, às vezes eu fico pensando, por que eu tô falando essas coisas se depois você vai escutar um 247, uns idiotas que teimam e não entender que as pessoas precisam pra viver de um feedback positivo. Um, 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 um na vida. O Bolsonaro não pode ler um livro. Ele não pode. Ele não compreende o livro. O Bolsonaro, ele não pode assistir um filme pornô. Por quê? Porque ele debrocha. Se ele tiver assistindo um filme pornô, ele fica frustrado. Ele não pode assistir um filme bom. Por quê? Porque ele também não entende. Ele não pode passar férias em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque pra ele, tanto faz a praia grande ou qualquer outra coisa. Vocês percebem que ele é um cara embrutecido? Embrutecido. Sabe? Antigamente ele podia andar de barco e pescar. Agora com aquela barriga, sem a, né, tá com a barriga flácida por conta da facada, ele também não pode nem pescar direito. Então ele não tem um prazer nenhum. O prazer dele é levantar de manhã e ir com aquele pessoal no cercadinho, ele fustigar as esquerdas, ridicularizar manifestação contra ele, contrariar as pessoas. Ele adora contrariar. Contrariar. É um, né? Ele adora contrariar as pessoas. Então esse é o prazer do Bolsonaro. Não entender isso e ficar teimando em outros elementos, é... Agora, tem um outro lado. Ele tem um projeto político. Ele tem um projeto de sociedade. Ele tem uma visão de sociedade que é o tripé, né? Capitalismo financeiro e, obviamente, os dois elementos menos abstratos que é a igreja evangélica e a milícia. E, junto disso, ele tem o quê? Uma propensão a demonstrar poder simbólico. Simbólico. Aquela história do exército, dele falar que o exército é dele e tal. É poder simbólico. É pro gado entender, né? Bom, então, o que vai ocorrer daqui pra frente, gente, o que vai ocorrer daqui pra frente, é que o Bolsonaro vai continuar fazendo as manifestações aos domingos, aos sábados, de moto, de cavalo, com a direita. Não vai acontecer nada de diferente. Ele vai manter este ritmo. Ora vai aparecer mais gente, ora vai aparecer menos gente. E, se nós, da esquerda, ficarmos temerosos, voltarmos pra casa, nós vamos, simplesmente, de novo, capitular como capitulamos em junho. Então, não tem mais, não pode ter mais volta, gente. Porque, se a gente tivesse insistido em junho, hoje, nós estaríamos com toda a população vacinada, estaríamos com tudo resolvido. Não, a gente voltou atrás, né? Voltamos atrás. O que aconteceu? Ah, não acaba mais o problema. O problema não acaba mais. Se a gente recuar agora, nós vamos chegar, em 2023, com o mesmo problema. Sem vacina, com a doença, com tudo igual. Não adianta, não tem mais como protelar. Então, agora, já saiu uma vez na rua, vai sair, vai mais outras vezes, tem que sair. E tem que peitar ele, não tem jeito. E não tem mais que ficar pensando em mais nada. Agora, nós temos que ir pro tudo ou nada, gente. Nós temos que ir pro tudo ou nada. Pelo menos nós, que temos consciência. Eu não estou exigindo que pessoas que não podem ir, vão. O sujeito que está com medo de pegar a doença, é frágil. E vai. Vê lá o vídeo nosso, participe pelo vídeo. Mas nós que temos consciência e puxamos a fila, não podemos mais voltar atrás. Nós que temos consciência e estamos puxando a fila, nós não podemos mais voltar atrás. Nós não podemos deixar o Merval Pereira, ou o Bagulho e Bochecha, ou a Capiroto lá, como é que chama aquela loira? É, aquela lá mesmo. Ah, você vê, né? A loira burra lá, Gabiru, né? Ou outros caras que ficam... Não, não pode, porque não sei o que tem. O sino só faltou mandar pôr uma camisinha na cabeça pra ir, né? Mas, porque tem que ir, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu não sei, não entendo. Não entendo. Os caras, eles, as pessoas estão... As pessoas não perceberam o quanto que quem estava na manifestação estava lá, porque perdeu alguma coisa. Perdeu alguma coisa valiosa. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu um ano de vida, perdeu orgulho. Ah, as coisas vão mal, vão mal. Então, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. O Bolsonaro não é uma pessoa que você consiga dobrar, a não ser peitando ele, igual ele faz. Não tem outro jeito. E essa história de que, ah, mas não pode polarizar. Gente, não há polarização no Brasil. Será que vocês não entenderam que essa conversa é uma conversa mentirosa pra poder inventar uma... Pra poder vender jornal? Porque não há polarização no Brasil se você for ver o programa que o Lula tá propondo. Se você for ver o programa que o Lula tá propondo, que foi publicado pela Fundação Perseu Abramo, você vai ver que é um programa que ele é tão suave. Sabe, é um programa babaquinha. Não tem nenhuma transformação. O programa do Ciro Gomes também é um programa babaca. O que as pessoas estão apresentando não é um programa que seja um programa de esquerda. Não, não tem. São coisas tão simples, tão básicas que estão sendo falado, que dá pra colocar no saco de qualquer partido. Só não dá pra colocar no programa do Bolsonaro, porque o programa do Bolsonaro, ele era agressivo. Ele era agressivo, porque tava escrito lá, erradicar o ensino de Paulo Freire no Brasil. As pessoas não... É um programa agressivo. Não conseguiu também realizar. Ele não quis tirar o título de educador do Paulo Freire, educador brasileiro do Paulo Freire. Não conseguiu, não conseguiu. Entendeu? Então também não é assim que vai... Nós não estamos tendo polarização. E não vai haver polarização. Agora, a não ser que você ache que ter dois partidos no segundo turno é polarização. Aí você tá com a cabeça meio tonta, porque se tem segundo turno tem que ir dois, né? Se não, um teria segundo turno. Se é pra ter segundo turno, mais dois. Mas isso não é polarização. Eu não entendo por que que tem que ser... Assim, por que que uma pessoa vai disputar com outra, né? A não ser que... Uma vez eu fui assistir um jogo de futebol numa tribo. E... Não me lembro se era no Tocantins. Eu não me lembro. Isso aí foi muitos anos atrás. Me levaram pra ver um jogo de futebol numa tribo. E os indígenas que estavam lá, eles jogaram com duas bolas. Cada um fazia gol no seu próprio gol. Não tinha disputa. Depois acho que eles aprenderam a jogar o nosso futebol, né? Mas não tinha disputa. Eles brincavam. Eles estavam brincando. Eles não estavam jogando. Então parece que tem muita gente que quer que a gente fique brincando. Né? Vamos brincar. Vamos eleger. Vamos pro segundo turno. E aí, dois anos fica o Bolsonaro, depois dois anos fica o Lula. Acho que as pessoas pensam isso, né? No Brasil. Porque não pode... Ou seja, você não pode ganhar do outro. Você não pode disputar, não pode ganhar do outro. É uma mentalidade estranha. Estranha. Porque nós precisamos, né? O que falta no Brasil é uma radicalização mesmo. É uma polarização. É a pessoa ter um programa que é bem diferente do outro. É, a Mariazinha tá com o saco cheio, já deu falar aqui. Já falei demais. E... Essa aqui... Essa aqui... É... Mariazinha, ninguém vai poder apresentar você. Sabe por quê? Porque você já tá se apresentando. Você já ocupou a cena. Já... Após essa cara enorme aí. Pera, fica... Senta que eu falo quem você é. A Mariazinha, ela... A Mariazinha... Nem a Mariazinha ela é. Na verdade o nome dela é Maria Periquita. E... Ela tá aqui... É... É uma colaboradora. Tá? É uma colaboradora que nós arranjamos aqui. Às vezes ela pega um livro. Às vezes ela dá um... Uma sugestão pro programa, né? Ela recebe e-mails, né? E ela... É... Então faz aí um papel de... Não sei qual é o papel que ela faz. Mas enfim. Eu tô ensinando ela a fazer as coisas. A dar os avisos pra você no final de mês. É a Mariazinha que vai dar. Então... Mariazinha. Fala aqui no meu ouvido. Tá, tá. Já lembrei. Então. Pronto. Já fez o serviço dela aqui. Ela tá insistindo que eu tenha esquecido de falar sobre o Telegram. Telegram. Né? É isso. Por quê? Porque sem você entrar no Telegram, não adianta você ficar no canal porque você não fica integrado. O Telegram é um caminho pra integrar você no canal. Esse canal não é um canal pra você vir e assistir. Não é um canal de assistir canal. Isso aqui não é uma televisão. Isso aqui é um conceito outro. Você vem pra cá pra você fazer parte de um grupo que conversa os mesmos assuntos e a gente vai estudando pra a gente ter consciência crítica. E com isso ampliar a democracia participativa. Esse é o canal. Então se você não tem o Telegram, você não participa. no Telegram é que as coisas são avisadas, conversadas, combinadas, combinadas o que a gente tem que fazer conjuntamente. Tá? Então, entra no Telegram. vermelho. Bem, gente, então os assuntos que eu tinha pra tratar com vocês, eu já falei. É... E... E... É isso. Daqui a pouco a gente volta. E aí... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri